A CIDADE NO BRASIL Estou muito aburrecido e vivo assim desta maneira Por causa de uma mineira que me traz na embrulheira Já não fome, já não durmo, vivo deitado na esteira Só levanto pra tratar minha besta na cocheira O sereno cai macio na folha da laranjeira Nem que seja bem de noite vou buscar aquela mineira Trago ela na garopa da minha besta ligeira A besta pisa macio que nem não levanta a poeira Ah, recebi uma carta foi mesmo na quarta-feira Dizendo que estava pronta pra nós dois sumir na poeira Arriei a minha besta e saí na quinta-feira Cortei oito légua e meia pra chegar em Porto Ferreira Eu cheguei na casa dela quietinho sem fazer zoeira Fui chegando e fui dizendo já estou aqui mineira Ela me falou baixinho e eu vou sair bem ligeira Trouxe a morena comigo pra ser minha companheira Tchau Tchau